Os policiais militares do Gtop 26 prenderam um traficante que fazia delivery de drogas no Itapuã. Os policiais faziam patrulhamento de rotina quando viram um homem parado em uma parada de ônibus, um lugar completamente vazio. Então, foram ali para trocar uma ideia com esse homem, ver o que ele estava fazendo por ali, estava em atitude suspeita. Ele então informou que estava esperando uma entrega de drogas. Os policiais esperaram essa entrega ser feita. Foi feita por um carro, por transporte, por aplicativo, ou seja, um delivery. O motorista de aplicativo informou que não sabia do que se tratava, estava apenas com uma sacola no carro e apresentou para a polícia. O homem, então, que foi abordado lá primeiramente, informou tudo, viu? Informou de onde pegou essa droga. Os policiais foram até o local, lá no Itapuã, verificaram que se tratava, então, de um traficante de drogas muito conhecido pela justiça, com diversas passagens aí, que foi preso em flagrante e encaminhado para a 6ª Delegacia de Polícia e está à disposição da justiça. Obrigado. Obrigado.